Para mais um daqueles momentos épicos dos jogos Eu não sei até onde a gente vai hoje E é oficial, eu deixei esse jogo aberto por quase 24 horas Pior que agora eu acho que eu tô sem... Pô, isso aqui é muito troll, cara Sério, essa fase aqui vai ser uma fusão de sorte com nem sei o que mais Tá, na real que eu tô indo muito bem Ai, meu Deus Tá, mas essa fase não é impossível, ela só é bem desagradável Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Não, pera, pra onde é que vai aqui? Hã? Ah, aquela bolinha ali, ela é diferente Tu tem que ir atrás dela Enquanto as outras tu tem que passar na frente, tipo assim Aquela da linha específica, tu tem... Mano, olha isso, as duas bolas se uniram Como que jogam, jogam, assim Eu vou subir e vou passar por trás dele Puta que pariu, tá Tá, passa, passa Tá, tá Não Cara, não tem o tempo exato Toda vez que eu chego lá o bagulho não tá no momento certo, cara Tem que tudo se alinhar Os sete planetas tem que se alinhar Nem sei quantos planetas tem mais do sistema solar Olha isso aqui, cara Chegamos nas mil mortes, rapaziada Quero agradecer a minha mãe, minha família toda que sempre acreditou Pô Olha isso Olha que timing, filha da puta Vocês querem uma prova que esse jogo é quebrado? Olha, olha a minha pontinha adentrando no canto do cenário Olha essa colisão de bosta desse jogo Eu consigo enfiar a pontinha do cubo no canto do cenário, cara O problema desse daqui é que ele não é nem gameplay Ele é sorte e gameplay Tipo, envolve só sorte Olha isso aqui, olha o timing Olha esse timing, cara Não tem como passar Ah, meu Deus Pelo amor de Deus, velho Passa, passa Vamos lá Ah, ó Insupertável Insupertável Esse jogo é insupertável, gente Ai, pelo amor de Deus Vamos, porra Não Calma, calma Tá, 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 tá Não Que tal, pá, não sei o que lá Chupar um cu e pá Não, eu fiquei parado Porque eu fiquei emocionado Com o tamanho é gameplay Uou A desviada do século Que é isso? Que que é isso, gente? Puta, que pariu Que filha da puta, burro Essa foi a fase mais pensativa Que eu já tive na minha vida, velho Agora, essa aqui em compensação Se liga What the fuck eu consegui? Cara, eu tô muito confuso Do que que aconteceu Sério Eu acho que eu não sou capaz De fazer aquilo de verdade Só aconteceu sem querer Ah, aqui não tem ponto cego Tava testando isso e não tem Fiquei nervoso com as bolas Da diagonal Não sei porque eu não consigo Parar de prestar atenção nelas, cara Acho que é parte da moral do cenário É pra tu ficar doido Que tem umas bolas voando Pra tudo que é lado Foi Ai, que facilidade Pelo amor de Deus, véi Gente Dois terços do jogo Porra Tô falando que a gente é capaz Mentira Eu nunca falei que a gente era capaz Inclusive eu falei o contrário Eu falei que era impossível Que a gente nunca ia conseguir Esse daqui dá pra pegar sim E ó Tem um canto que dá pra ficar tranquilo Pelo amor de Deus Finalmente Finalmente Eu não sei como é que vai ali Pegar aquele bagulho Tem que descobrir ainda Cara, porque sempre que a gente volta O bagulho tá É agora Que daí ele bate Aê, pronto Tá Tá Que isso Que isso O cara é speedrunner Que porra é essa O cara começou a mandar muito bem no game Olha as noções que o cara começou a ter do nada Mano, olha as noções que o cara Olha as noções que o cara começou a ter do nada Cara, eu só entendi tudo Ah não Ah não Ah não Ah não Cara, que porra é essa, cara Foi 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 Você pelo menos tá começando a ficar frustrado Que frustrado Amigo, eu tô mais feliz que nunca Vocês viram que eu só ganhei ali, cara Bro, eu achei o ângulo perfeito Bro Bro, eu trollei o jogo Eu achei o ângulo perfeito Tô perdendo Tô perdendo a sanidade Tô perdendo tudo Eu tô perdendo tudo, maluco Maluco, eu tô perdendo tudo Tá tudo indo pro caralho Meu irmão Mano, eu acho que eu vou ficar com uma bunda enorme Depois de jogar esse jogo Só pelas mortes que eu tô tendo que engolir Tá ligado aquele episódio Que o Lula Molusco Ele fica viciado em hambúrguer de siri Ele come pra caralho Ele fica com uns colchão Grossão, gostoso Uma delícia Eu vou ficar assim, cara Jogando essa porra desse jogo, velho Companheiros Companheiros e companheiras O jogo da bolinha Lula, o que você tá fazendo na minha casa? Companheiro Eu vim te beijar na boca Eu vim te pegar pelo Pelo traseiro Lula Ah, meu Deus O que você... Ah Um quadrado vermelho Entra em um bar Cheio de bolas azuis Isso Uou 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 E você realmente escreve... Você escreve Betaspur, irmão Você Você tá na minha live Com a minha mina Eu ensino a sedução, velho E você me chama de Betaspur, irmão Eu só precisava disso Uma palavrinha com o Deus Não, Deus Alfa Por quê? Por quê? E aquele papo sobre não se masturbar mais Que ia ser épico a gameplay, velho Por quê, Deus Alfa? Não Deus Alfa, por quê que eu tô guardando meu sêmen? Não É sério Dessa vez eu aprendi, eu juro É sério mesmo É sério, meus alfas Dessa vez eu aprendi tudo Se liga Olha o espírito alfa Olha o espírito alfa na minha gameplay Não Porra Ah Eu sou Era só pra vocês acreditarem Na verdade, esse tempo todo Na verdade, esse tempo todo Não sou eu jogando É um speedrunner oficial do jogo Tanto que eu falo agora Oh, Roberto Por favor, passa a fase Pode parar de zoeira Ele tá se acertando na cadeira ali Calma que ele tá tirando a venda Calma que ele tá pegando o controle Calma que meu primo resolveu dar um tabef No Roberto aqui do lado Agora auxiliando o Roberto ali Pera, tão passando uma água no rosto dele Tá porra Roberto acordou Finalmente, Roberto Muito obrigado por pegar o controle E jogar muito, Roberto Muito obrigado Agora sim, caralho Tô orgulhosa Não, tamo quase Tamo quase, cara Ficou faltando nove minutinhos de live aí Vamos conversar um pouco na tranquilidade Isso tem save Até onde eu sei não, cara Se faltar luz Tava chovendo aqui E sempre falta luz na minha casa Se faltar luz e eu perder isso Vai ser tão triste, velho A essa altura vai ser tão triste Que eu vou ter que, sei lá Baixar o jogo em flash Dar um jeito de rodar dentro do PC Só pra conseguir pular Então termina, porra Não, tu não tá entendendo O estado que a minha mente está Eu cansei, cara Eu apenas cansei Vocês querem saber Quão bosta esse jogo é? É sério Qual o nível de torto que esse jogo é? Se liga Todas essas bolas aqui Tão fora de centro Eu espero que vocês fiquem mal com isso Eu espero que vocês olhem E fiquem mal Se liga nessa bola aqui, ó Olha essa daqui Olha o espacinho que tem pra esse lado E olha o espação que tem desse lado aqui Olha isso daqui E todas são assim desse lado, ó Todinhas Todas Tipo, a diagonal do jogo Ela funciona Tipo, ela te prende Aí ela te solta Ela te prende Aí ela te solta Nesse tempo Não dá pra tu chegar lá embaixo Olha isso Olha a posição das bolinhas Nenhuma tá centralizada também, mano Olha isso Cara Esse é o tipo de coisa Que acaba com a vida do ser humano